Diretamente, Restante Love Fuck Aí, DDDM Acompanha, acompanha a versão Hoje tem fluxo na favela, dia de Mandela Onde ministra, né, se revela junto com os irmãos GM é patrão, GM envolvida Dá boca, dá boca no whisky pra descer com o xerecão Dá boca no whisky pra descer Dá boca no whisky pra descer com o xerecão Dá boca no whisky pra descer Dá boca no whisky pra descer com o xerecão Hoje eu te convido pra meter Hoje eu te convido pra fuder Hoje eu te convido pra meter Hoje eu te convido pra fuder Vai no ritmo do baile, ritmo proibidão Vai na droga do amor, ao som do tamborzão GM é patrão, GM envolvidão Dá boca, dá boca no whisky pra descer com o xerecão Dá boca no whisky pra descer Dá boca no whisky pra descer com o xerecão Dá boca no whisky pra descer com o xerecão Dá boca no whisky pra descer com o xerecão Dá boca no whisky pra descer com o xerecão Dá boca no whisky pra descer com o xerecão Dá boca no whisky pra descer com o xerecão Dá boca no whisky pra descer com o xerecão Hoje eu te convido pra meter Hoje eu te convido pra fuder Hoje eu te convido pra meter Hoje eu te convido pra fuder Vai no ritmo do baile, ritmo proibidão Vai na droga do amor, ao som do tamborzão GM é patrão, GM envolvidão Dá boca no whisky pra descer com o xerecão Dá boca no whisky pra descer com o xerecão Dá boca no whisky pra descer com o xerecão Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solto agora hein É o funk da quebrada carralho, barulhando tudo Dá boca no whisky pra descer com o xerecão Dá boca no whisky pra descer com o xerecão Dá boca no whisky pra descer com o xerecão Dá boca no whisky pra descer com o xerecão Dá boca no whisky pra descer com o xerecão